Veja agora as notícias que foram destaques neste fim de semana na cidade. Na noite da última sexta-feira, um motoqueiro ficou gravemente ferido no trevo de duas pedras após chocar-se com um carro de passeio. Segundo informações, o motorista do carro fugiu. O motoqueiro foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Hospital Municipal Raul Sertã. O mesmo teve fratura nos dois braços. Um carro bateu na placa de Bom Jardim também na noite da última sexta-feira. Não se obteve informações sobre vítimas. Na tarde do último sábado, um homem caiu e bateu a cabeça no centro de Olaria. O mesmo foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Hospital. Também na tarde de sábado, um caminhão tombou na Serra de Cachoeiras de Macacu e acabou atingindo um carro de passeio. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital. E no fim da tarde, também no sábado, um ônibus e um carro de passeio se chocaram na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro do Curral do Sol. Os feridos foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados ao hospital. E na estrada de Rio Grandina, um carro colidiu com um poste. Ninguém saiu ferido. Também esse final de semana, ocorreu um grave acidente em Monjardim. Dois carros colidiram a mais ou menos 800 metros do Vale do Tainá. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Raul Sertã. Outro acidente foi no Amparo e também aconteceu no fim de semana. Um carro invadiu o quintal de uma casa. Não houve vítimas e o motorista foi detido e encaminhado pela 151DP, pois estava alcoolizado. Um homem caiu num buraco na rua Manuel Cristiano Bussinger, no bairro Cordoeira. Um homem conhecido como Foguinho, caiu de bicicleta no buraco. O mesmo teve fratura na cabeça, mas passa bem. O corpo de bombeiros prestou socorro a um princípio de incêndio que aconteceu na rua Campos Salles, no ponto final do bairro Pericê. Segundo as informações, um fogão a lenha explodiu, causando um pequeno incêndio. Também nesse fim de semana, policiais do 11º Batalhão prenderam, no bairro Alto de Olaria, 93 sacolés de cocaína. A carga estava enterrada na mata e serviria para a produção de outros frascos da droga. Seriam mais de 2 mil papelotes produzidos com a essência da droga. Não houveram presos. No início da tarde dessa segunda-feira, um acidente com uma moto deixou uma mulher ferida na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe. A mulher teve fratura exposta na perna. Foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Raul Sertão.